Oi gente, hoje eu vim fazer o que que eu levo na minha mochila pra escola aqui no Canadá Sim, a minha mochila é... Cheguei antes da escola E eu nem mexi nela Hoje eu não vou pra escola, tá? Porque agora são 10 horas É pra mim ter escola já, mas é isso Hoje eu não fui pra escola Então eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro Que não tem muita coisa, mas eu vou mostrar E eu levo mais uma, tá? Porque eu tenho educação física E eu tenho que levar duas porque eu levo coisa na outra lá de educação física Mas eu vou explicar isso no decorrer do vídeo Então, minha mochila é essa daqui Que ela já tá toda suja e rasgada por dentro Eu vou mostrar pra vocês o que eu uso essa mochila Porque faz muito tempo que eu tenho ela Muito tempo não, vai tipo, sei lá, uns dois anos Ela é muito boa Porque ela é daquelas que é difícil de rasgar, sabe? Por isso que eu comprei ela Então, é isso Vamos abrir ela agora E eu vou começar pela minha apostila Como é o nome disso? Mas é onde tem todos os papéis e a gente tá quase terminando as aulas Então, tipo, isso aqui tá uma bagunça Mas eu preciso estudar hoje porque amanhã eu tenho prova E vai ter exame de final de matemática também E o meu estojo Tá? Esse aí é o básico do básico Tenho o livro, mas eu não tenho necessidade de trazer ele pra casa Porque ele fica no armário da escola E eu consigo acessar ele pelo celular se eu quiser Nunca acessei porque eu nunca precisei Mas eu posso acessar se quiser Ok, agora vamos para a parte interessante Dinheiro Ih, Kaila, dólar Sabia que dólar é feito de plástico, né? E moeda Olha, moedinho aqui Ok Tínhamos uma caneta Normal E vai ter muito papel aqui Ó, tampa da caneta Não é essa tampa dessa caneta Bicho Um papelzinho de trident Negacinho do óculos É meio inútil Porque eu nunca guardo óculos O meu cristalzinho de proteção Que eu comprei lá em Pernambuco Em Porto de Galinhas Eu sempre levo ele comigo E tem o meu nome também No bolso de trás nós temos um álcool em gel Raramente uso Mas tem Temos muito papel de lixo Moeda E aqui a gente tem muito lixo De pacote de chocolate De barra de cereal Mais um pouquinho de lixo Tem esse negocinho aqui Que eu vou mostrar pra vocês o que é Que é o nome da minha escola Eu não sei Isso aqui é tipo A gente abre Ele fica assim Fica assim Sabe Tem isso aqui Vou usar Não sei Mas ganhei Vamos ver o que mais Meu lápis preferido Ele tá um pitoco Porque aqui no Canadá Eu não compro lápis Porque se eu comprar um lápis Eu não consigo comprar uma unidade Eu compro dez O que eu vou fazer com nove lápis Como tá acabando A gente se vira Entendeu Gente É isso que eu tenho na minha mochila Agora a gente vai ver na De educação física Tá Tem a minha blusa de ontem Como eu não mexi hoje Eu sempre mexi cedo Antes de ir pra escola Que eu vou organizar Isso aqui é de ontem Minha blusa O meu shorts Que eu uso Pra fazer educação física E o que mais Prendedor de cabelo Perfume Não gente Foi isso Isso é o que eu levo Pra aula Tipo Não é esqueçam nada Sim Mas é basicamente isso Aí sempre tem Também Pra gente mais acabou Mas enfim Esse foi o vídeo Eu espero que você tenha gostado Meu Instagram é que me alerta Meu TikTok é Jack Bialess Que eu posto muita coisa lá Pode ir lá ver E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau